A minha é até fantástica, agora não adianta mais ele. Entrou. 5.16 já foi. Esses caras. Isso, o Windows, o que que mudou o Windows ali? Não, agora mudou, né? Agora foi pra... Mais um overclock aqui, mano. Agora foi pra galera, né? É o extremo, mano. É o extremo. Mano, o que que é isso aqui? Da ESC, da ESC, ESC. Por que? A saída aí. O que é isso? É o HD, né? Ficava ali no HD, olha lá. Ah, vai ter que escalar o drive de vídeo, né? Pô, 25 graus, sabe como... Mas tava sozinha. Foi gelinho, hein? Aí depois, olha o restante desse carro.